Olha o Baldejóis, Alê! É, Ebra! Malfeito e Sérgio do Efeito Trimando Baldejóis Oi! Riu! Baldejóis! Abagô Rias! É, ó! Simão! Sou reivador do bom Feito de sal e som Seu reivador sou eu Seu banjo vai cheio Seu banjo vai cheio Seu reivador sou eu Sou Macumba Sou Macumba Sou Macumba Sou, sou Macumba Eu vou te levar Pro meio da maré Pro meio da maré Pro meio da maré Pro meio da maré Oi! Simão! Vai, vai, pero de ti vai, 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 Eu sou soba-cumba Eu vou te levar pro meio da maré Eu sou soba-cumba Sou, 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 cumba Pra dizer a pessoa, pra tua amizade Na tua pisada Eu vou te levar pro meio da maré Eu sou soba-cumba Eu sou soba-cumba Viva!